Música Oi Maria, eu estou aqui para te deixar um beijo grande e dizer que realmente Deus é na tua vida Estou muito feliz por você estar aqui com você mais um ano de vida Salmo 133 diz, né? Alegria que eu me disse, aliás, Salmo 133 diz que os irmãos viram na união, quer dizer na união a bênção é uma ordenada Tenho certeza que nessa união que eu estou aqui muito carinho para você Deus te ordenando a bênção para mim e para você Vamos juntar e mais Tchau